Alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com a lei 9.784-99, lei do processo administrativo. Eu já estou falando, para tudo, presta atenção, porque aqui a gente tem o ponto mais principal da lei do processo administrativo, aquele mais recorrente, que é ponto garantido, não só numa questão da lei do processo administrativo, mas também o que? Na matéria atos administrativos, sem contar também que envolve controle da administração pública. E vocês vão entender por quê. Todas as vezes que vocês forem estudar atos administrativos, controle da administração pública ou a própria lei do processo administrativo, vocês terão a chance de alguma referência na questão ser justamente aos artigos 53, 54 e 55 da lei do processo administrativo. Como eu já tinha falado no final da aula passada, isso aqui não é tela de prova, isso aqui é tela de prova ao cubo, porque podem cair, porque pode cair em três situações, em três matérias distintas. Então, bora lá, bora estudar. Anulação, revogação e convalidação. Convalidação dos atos, revogação dos atos, anulação dos atos da própria administração. Por isso que tem a ver também, gente, com controle da administração pública, controle interno da administração pública, entenderam? Então, como eu disse, não é só matéria de uma questão da lei do processo administrativo. Pode ser controle, pode ser também atos administrativos. Mas, como eu disse, vamos para o texto da lei e fazer todas as considerações necessárias aqui. Artigo 53. Atenção. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Adivinha o que vocês irão fazer com o artigo 53? Exatamente. Marcar efusivamente aqui o artigo 53. Primeiro, na hora que a gente tem essa frase aqui, a administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, eu estou falando de controle interno da administração pública. A própria administração anulando os seus próprios atos, porque eles estão ilegais, eivados de vício de legalidade. O que todas as bancas examinadoras fazem? Pegam o termo anular e troca por revogação. Aqui não é revogação. Quando eu tenho vício de legalidade do ato administrativo, eu tenho que ter anulação do ato administrativo. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai ver a questão da convalidação. Mas o que as bancas fazem? Todas elas, elas trocam o termo anulação por revogação. Aqui não é o caso de revogação. Quando que vai ser com revogação, professor? Na questão vai vir conveniência e oportunidade. Na hora que vier conveniência, esse binômio, conveniência e oportunidade na questão de prova, aí você vai lembrar que eu estou falando de uma revogação. Entenderam aqui? No artigo 53, nós temos duas coisas distintas. Primeiro, o dever que a administração pública tem de fazer controle interno e anular seus próprios atos quando evados de legalidade, de vício de legalidade, ok? E também, segunda coisa, a administração pode revogar, em razão de conveniência ou oportunidade, um ato administrativo. Afinal de contas, não existe mais a conveniência ou oportunidade que aquele ato continue vigorando. Entenderam? Então, a revogação está calcada onde a administração está revogando porque não existe mais o binômio conveniência-oportunidade, conveniência ou oportunidade para que aquele ato administrativo continue existindo. Vai lá a administração, respeitando os direitos adquiridos, e revoga o ato administrativo, ok? Então percebam que aqui é uma questão discricionária. Olha, opa, não existe mais o porquê da existência daquele ato administrativo no mundo jurídico. Se não existe mais e não é nenhuma questão de legalidade, revoga. Ah, mas tem um detalhe, professor. Eu tenho um ato da administração pública federal e que ele está evado de ilegalidade. Espera aí, se eu tenho vício de legalidade, se o ato está contaminado, é ilegal, o que a administração pública tem que fazer? Por si só, controle interno. Controle interno anulando o ato administrativo. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes esse artigo 53 caput caiu em concurso público, beleza? Então, é aquilo que eu sempre falo. Depois não digam que eu não avisei. Está aí uma das questões mais batidas da Lei 9.784 barra 99. É só lembrar. Falei de anulação? É porque tem vício de legalidade. Falei de revogação? É porque aquele ato administrativo não é mais conveniente ou oportuno. Então, ó, falta de conveniência ou oportunidade, revogação. Vício de legalidade, anulação. Tranquilo? Então, foco, ponto garantido, na questão sobre o artigo 53. Beleza. Aí vamos para o artigo 54, ó. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decaem em cinco anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, ó, o administrado, ele estava tirando proveito desse ato administrativo eivado de ilegalidade, com vício, né, de legalidade, beleza? Então, ó, estava lá o administrado e ele estava sendo beneficiado por esse ato administrativo, ok? Só que o seguinte, ó, ele não estava agindo de má-fé. Ele estava de boa-fé. Espera aí. A administração pública, tá, ela tem cinco anos, tá, para exigir, né, qualquer tipo de devolução, ressarcimento em razão, né, do ocorrido. Se isso não acontecer em cinco anos, eu tenho a decadência do direito, beleza? Então, o direito da administração decai em cinco anos. A decadência. Então, ó, o direito da administração de anular os atos administrativos consequentes que decorram de efeitos favoráveis para os destinatários, ele decai em cinco anos. É a decadência em cinco anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Questão de prova, sim, mas principalmente, ó, para bachareis em direito, beleza? Ok, parágrafo primeiro. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência é contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Então, vamos supor que, até de boa fé, o servidor público, por exemplo, não percebeu que ele estava recebendo ali um pouquinho a mais que ele deveria receber em razão de uma ilegalidade praticada pelo poder público, tá? Então, percebam que é uma questão contínua. Mensalmente, ele recebe aquele valor ali um pouco a mais e, de boa fé, não teve a percepção disso. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos. E aí, ó, eu estou falando justamente de um efeito patrimonial contínuo. Peraí, se eu estou falando de um efeito patrimonial contínuo, porque todo mês cai lá o valor a mais, né? O prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Questão de prova, professor? Questão de prova. Ah, o primeiro pagamento foi em fevereiro de 2020, tá? Então, ó, fevereiro de 2020, que é justamente, né, o primeiro pagamento, é a data parâmetro para você contar ali para frente os cinco anos, ok? Então, percebam isso aí, ó. Isso é uma questão mais para o bacharel em direito, mas que pode estar presente também em cargos nível médio. Parágrafo segundo. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Pouco cobrado, tá? Mas, enfim, eu tenho aí, ó, está caracterizado o exercício do direito de anular qualquer medida tomada pela autoridade administrativa competente que importe o quê? A impugnação da validade do ato. Descobriu-se a irregularidade e ele vai lá e exercita o direito de anular em si. Tranquilo? Beleza. Ó, o 53 despenca, o 54 é mais para quem é bacharel em direito e depois a gente vai para o 55. O 55 junto com o 53 representa o core, né? O centro da questão aqui em termos práticos de prova. Tudo bem, pode ter uma questão sobre o 54. Só que o que vocês vão encontrar em regra na mesma questão é o 53 acompanhado do 55. Por quê? Olha só, vou voltar lá no 53 para vocês entenderem. O que a gente tem no artigo 53? Que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Não é a primeira parte? Aqui, ó, vamos focar na primeira parte que é o que interessa. Primeira parte, a administração pública anulando o seu ato porque ele tem vício de legalidade. Pô, professor, mas não dá para dar uma corrigida nesse ato, não? Não dá para dar, né? Uma convalidada no ato administrativo? Aí nós temos o artigo 55. Por isso que ele cai muito. Olha só. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentam defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Entenderam? Então, ó, quando o defeito do ato for sanável e ele não causou, ó, não acarretou lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, peraí, gente, eu não preciso anular o ato administrativo. Eu vou convalidar o ato administrativo, beleza? Então, ó, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, vamos parar para pensar aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui, bem prático, de prova aqui, ó. Ato administrativo. Ih, professor, é um ato administrativo eivado de legalidade, ou seja, ele é ilegal, beleza? Ah, eu tenho um ato administrativo que não respeita a legalidade e esse ato administrativo, ó, ele não acarreta. Não acarreta o quê, professor? Ou lesão ao interesse público, tá? Ou então lesão a, né, terceiros, tá? A terceiros aqui, ó. Peraí, o que vai acontecer com esse ato ilegal? Ele precisa ser anulado? Não, eu posso ter a convalidação, tá? Então eu posso ter a convalidação do ato administrativo. E só um detalhezinho, ó. Poderão, beleza? Poderão ser convalidados com a administração pública. Ah, mas peraí, esse ato administrativo ilegal, ele acarreta. Ele acarreta o quê? Lesão ao interesse público. Ou então ele acarreta lesão a terceiros. Opa, o que eu tenho que ter? A banca vai virar pra você no dia do concurso e fazer isso aqui, ó. Ela vai virar pra você e falar, ah, esse ato tem que ser revogado. Você vai virar pra banca e falar, você tá achando que eu comecei a estudar ontem em banca examinadora? Não é revogação, tá? Aqui eu tenho que ter justamente o quê? A anulação do ato administrativo. Beleza? Ah, quando que eu vou ter, gente, ó, um ato administrativo revogado? Ah, quando que eu vou ter revogação? Quando o ato administrativo não for mais o quê? Ah, não for mais, professor, oportuno. Não for mais com... Opa, conveniente aqui, ó. Deixa eu colocar o Nzinho aqui, ó. Quando não for mais, né? Conveniente. Beleza? Então, ó, falei dessa aula aqui. Essa aula eu tenho certeza que ela vai estar presente em muitos concursos no Brasil afora, aí, ó. A revogação é justamente em razão de não ser mais oportuno, não ser mais conveniente. Opa, peraí, professor. É o adiantado da hora aqui, viu, gente? Já gravei a aula demais, ó. Conveniente, né? Mas, enfim, aqui, ó. Conveniente. Beleza? Então, ó, eu tenho uma revogação. Beleza? Agora, o ato administrativo, ele é ilegal. Ele tá eivado do vício da legalidade, ó. Eivados de vício de legalidade. Opa, então, peraí, vamos raciocinar. Se esse vício não acarretar lesão ao interesse público ou a terceiros, poderá ser convalidado. Beleza? Eu posso ter convalidação. Ih, professor. Lesou. Lesou o interesse público. Lesou o terceiros. Anulação. E onze entre dez bancas examinadoras, tá? Irão tentar te enganar falando que é revogação. Mas aí você não vai errar essa questão. Afinal de contas, você assistiu a presente aula aqui sobre o artigo cinquenta e três, cinquenta e quatro e cinquenta e cinco. Como eu disse, tá? O cinquenta e quatro, ele é mais para o bacharel em direito ou para cargos nível superior. Cai também, é uma questão importante aí, sempre presente nos concursos públicos, mas igual os cinquenta e três e os cinquenta e cinco, gente, não há. Se vocês pegarem aí bateria de questões da lei do processo administrativo, vocês vão ver que a principal questão, a principal questão é justamente essa questão que envolve o cinquenta e três e o cinquenta e cinco. Bancas literais, bancas interpretativas, né? FCC, CESP, SEBRASP e as bancas literais, então, nem se fala, né? Como eu sempre brinco com vocês no direito constitucional, em outras matérias, no próprio direito administrativo, isso aqui é nível massinha um. Massinha um da lei do processo administrativo, cinquenta e três, cinquenta e cinco, beleza? Então, ó, depois, não digam que eu não avisei, hein? Não digam que eu não falei que isso aqui é tela de prova ao cubo, não é nem tela de prova ao quadrado, é tela de prova ao cubo. E sempre foco no artigo cinquenta e três e também no artigo cinquenta e cinco da lei nove sete oito quatro barra noventa e nove. Show de bola? Show de bola, professor. Então, com isso aqui, ó, nós finalizamos mais uma aula sobre a lei do processo administrativo, ó. O nosso próximo tema aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó, recurso administrativo e revisão. Também é importante, né? Também é uma questão recorrente aí, mas se a gente comparar com o cinquenta e três e o cinquenta e cinco, tá? Nem há comparação, tá? Impressionante como é que tem questões aí envolvendo cinquenta e três e cinquenta e cinco da lei do processo administrativo. Valeu demais? Obrigado. Daqui a pouco o professor volta com mais uma aula aí sobre a lei do processo administrativo. Obrigado. 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 Obrigado.